Pessoal, olha só, é o seguinte, já está saindo aí a atualização, tá bom, né, do Free Fire E no caso, vocês já tem muita gente conseguindo entrar no servidor avançado E caso vocês queiram também, eu vou deixar o link do APK nos comentários pra você ir lá E, é claro, baixar você mesmo e entrar com a sua conta, beleza? E galera, é o seguinte, mano, mano, não esquece, vai nesse link aí dos comentários, tá bom? E pessoal, olha só, pra quem não sabe, galera, está saindo já, finalmente, uma parada muito legal Que caso você não saiba, é o Free Fire, o avançado, né, galera? E essas atualizações já estão saindo, o pessoal já sabe muito bem o que vai ter nessas atualizações, entendeu? E estão muito, muito animados, inclusive, com essa atualização, beleza? Então vamos lá, deixa eu falar pra vocês aqui umas coisinhas que vão ter e vão ser muito incríveis, tá bom? Agora, na próxima atualização, beleza? Que é o seguinte, galera, bora lá? Olha só, saiu aqui, ó, o novo personagem Shani, tá bom? Quer saber, ó, dá pra gente saber mais sobre ele, tá bom? Mas, enfim, o que mais que a gente tem? Nova granada de camuflagem, tá bom? Teremos uma nova granada, teremos um novo pet chamado Raposa Prateada, que é muito bacana Inclusive, eu queria falar pra vocês que vai ter um vídeo falando só sobre isso, tá ligado? Nova crossbow reformulada e explosiva, nossa, mano, que doideira, né, velho? E outras coisas, terá um novo mapa? Não, galera, não vai ter novo mapa E um quarto slot de habilidade também não, né? Apenas três ali, normalzinho, do jeito que sempre foi Beleza, galera? E outra coisa, mano, não se esqueçam, velho, que essa atualização tá tão legal, mano Que, olha só, a galera andou lançando vídeos Mostrando ela, cara, e tá bem legal Inclusive, vamos dar uma olhadinha aqui, ó Ele tá mostrando sobre o que saiu, né? E aqui é o novo lobby, galera Pra quem não tá percebendo O lobby não, uma nova espera Depois que a gente loga, né? Entendeu? Então tá aqui Iniciar jogo e tal Muito bacana O que mais que a gente vai ter? Vai ser atualização de Halloween Caso você não tenha percebido, mano Então vai ser um Halloween Halloween, blizz Entendeu, galera? E o que mais que a gente pode estar tendo noção Quando a gente olha isso aqui? Ele tá fazendo um login ali Tá muito legal Os itens que a gente vai poder carregar Eu tenho certeza que vão ser incríveis Temos uma bruxa Um... não sei o que que é Um cara muito louco Outro aqui E uma outra bruxa Tá? Pelo que eu percebi É que eu não sei agora o nome dos pacotes Como é que vão ser Tá? Eu sei que teremos personagens É... Shani, acho que é O que vai entrar Não sei se é uma garota ou um garoto, né? Esse personagem Que ele é meio diferente, né? Caso você não saiba, né? Então é o seguinte O que mais que a gente vai ter aqui, galera? Vamos ver em seguida o que que ele mostra, mano Eu quero ver o que que vai ter de bacana a mais também Nesse servidor avançado Inclusive, vamos ficar de olho Porque eu vou jogar pra caramba Servidor avançado E vou trazer muito vídeo com ele, entendeu? Então vai ser realmente legal, velho Vai ser muito legal, man O que que temos aqui? Ah, essa é a Shani, inclusive Falando isso pra vocês Nova personagem A Shani Que é aquela que a gente já viu o anúncio Mostrando ela, entendeu? E o que que ela é, mano? É uma reciclagem de armadura Reciclagem de armadura Reciclagem de armadura Interessante Tá? A gente vai upando ali As reciclagem de armaduras Ok? Isso é uma habilidade dela No caso, então A gente tá com Nossa, que legal Legal, tipo Capa, o colete Eu acho que é uma coisa assim Que quer falar, né? Parece isso O que mais que vamos ter? Até o level 5 6, beleza? Depois tem a história dela Nossa, que bacana E vamos ver o que mais que a gente pode ter Quanto que vai custar? Não mostra quanto que vai custar Ah, lembrando Dá pra ganhar muito Mas muita coisa mesmo Através do servidor avançado Tá? É bom a gente falar isso Porque o servidor avançado É muito louco, né, mano? É muito, muito louco Então, vocês podem testar Até coisas que tem lá E coisas que vão entrar Pro Free Fire também Né? E vai ser incrível, né, mano? Olha só que doideira, galera Agora estamos aqui Vivenciando Nossa, que bacana, mano Bacana Bacana Muita coisa nova chegando, né, galera? E novos pacotes E novas coisinhas ali Pelo que a gente pode perceber, né, mano? Ó a mochila da aranha Ali também Temos o que mais? O que mais que temos ali? Tá, isso aí As coisinhas normais Prestações Falando sobre as novas As prestações Que você paga Em algumas vezes Com diamantes, né? O que eu acho Não acho tão legal Não achei tão interessante É interessante Se você for perceber Mas, é, não faz muita diferença, né? Personagem É, custa 499, tá? Provavelmente vai ter alguma promoção Que eles vão lançar Alguma coisa assim Durante esse Do lançamento dela, né? Daí ele tem o pacote de gatuna E o guio do gatuno Muito doido O que mais? O que mais que temos? Ó o Shiba Tem o novo pet também, né? Será que vai mostrar o novo pet? O novo pet não mostrou, né, mano? Triste, velho Poderia aparecer o novo pet, né, mano? Porque ele é bem bacana também E aqui tá o novo lobby, né? De como vai ser Esse novo atualização O lobby tá aqui bacana pra caramba Com abóbras e tal ali Perto de um avião Olha só que doido Bacana, né? Bacana O que mais que a gente vai ter aqui? Agora eu já não tenho tanta certeza Ó, o Frankenstein E também Uma bruxa O que que parece? Isso eu não sei E o Frankenstein parece o Hulk, mano Ele tá bizarrão, mano Mandaram bem pra caramba E eu tô curtindo demais Né? Essa atualização também, mano Eu achei bem louca Bem da hora também O que mais que a gente tem aqui? É... Ô louco, mano Ô louco Mas o que que é isso, velho? Da hora, mano Cê é louco, mano Muito da hora Muito da hora mesmo Tá ligado? Cês perceberam, né, velho? Um cubo ali muito louco É... Quicando no meio do rolê, mano Paraquedas automáticos Blá, 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 blá Né, mano? Tá, beleza, então, mano Curti Curti, 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 curti Pra caramba, man Bacana Bacana demais, aí Olha Eu acho que... Acho que é muito bacana Esse... Essas novas funções aí, mano Essas novas coisinhas que estão tendo aí O problema só É que é muito ruim de controlar Né, nessa nova versão aí Nessa atualização Né, na hora de gameplay É bem ruim de controlar Mesmo Tipo, mesmo, mesmo, mesmo Tá? Dá de configurar e tudo mais Mas mesmo assim É muito ruim de controlar Tá? Eu acho que cês tão ligado já Que não é muito legal Né, mano? Mas enfim Olha só Mostrando novos itens aqui A nova caixa De quando você morre Nossa, que loucura, mano Essa é a caixa Quando você morre Fica ela ali Nossa, mano Acho que é um bug, velho Não é possível Não é pra ser tão grande Assim também, mano Olha o tamanho Dessa desgraça, velho Tu é doido, mano Que doideira, velho Muito doido E por último É óbvio Nossa, temos algum evento aqui Pode ser que seja um eventinho ali Não sei Não sei, a gente tem que ficar de olho nisso aí Mas por enquanto Eu acho que é isso, galera Eu queria também Mostrar pra vocês Falar sobre alguma atualização a mais Temos a personagem da Channis chegando Ela Eu acho que é Legal pra caramba também Né? E ela tá confirmadíssima Tanto que a Garena já postou em vários lugares Sobre ela Tá? E pessoal Olha só Queria aproveitar e pedir pra vocês uma coisa também Se vocês quiserem ganhar diamantes pra caramba Vocês tem que fazer duas coisinhas também, galera Que é o seguinte Vocês vão aí no link da descrição Que eu deixei pra vocês E baixem a WeGamers E pra quem não sabe A WeGamers é um aplicativo muito top Pra celulares Android e iOS Tá bom? Pra quem tem iPhone e Android Dá certo E o que que acontece Você vai baixar Vai instalar ela Vai entrar no meu grupo Tá? E caso você não saiba Tá no link da descrição Você clica uma vez pra baixar E depois você vai de novo pra entrar no meu grupo Caso você não tenha conseguido na primeira Tá? E outra coisa, galera Outra coisa Além disso tudo O que que você vai fazer? Você vai fazer também o seguinte Você vai pegar e É claro Me seguir no Instagram Que é Arroba O canal do AJ E você me segue lá Porque o que que acontece Meu brother? O que que acontece? Você pode Me curtir Minha última foto Me seguir E me mandar uma DM Com seu ID Que eu vou tentar te mandar aí 200 diamantes Talvez um pouquinho mais Que eu tô pensando em mandar uns pacotes pra galera Ou pelo menos uns personagens Uns personagens, né? No caso E é o seguinte, galera Muito obrigado também Por estarem aí dando essa força Que vocês têm sempre dado Então não se esquece Baixa a WeGamers E me segue no Instagram Tá bom? E vai lá Porque olha só Se você também baixa aí a WeGamers Tá ligado que eles são parceiros meus Então vocês me dão uma moral com eles E aí eu fico querendo ganhar uma moral com vocês Depois mandando um presentão pra vocês lá Na WeGamers Tá bom, meu parça? Então galera Outra coisa também Não se esqueçam Né? Hoje tem a Pro League Então depois Eles sempre lançam códigos na Pro League Então eu vou arrumar Mais uns códigos pra vocês Eles sempre mandam em torno de uns 15, 20 códigos E isso é muito legal Então eu vou tentar mandar pra vocês hoje Num vídeo, tá bom? Eu vou fazer um vídeo Só mandando isso pra vocês, galera Fechou? Fechou, né galera? Enfim Muito obrigado por terem acompanhado Deixa o like no vídeo Não se esquece Se inscreve no canal E vamos bater 200 mil inscritos Tá bom? Esse mês, hein? Vamos tentar esse mês, galera Tamo junto? Então, olha só Grande abraço pra vocês, pessoal Não se esqueçam Like no vídeo Se inscreve no canal Ativa o sininho E um abração pra todo mundo Valeu, pessoal Fui!